A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, essa que vos cumprimenta agora é sua irmã em Cristo Jesus, Daiane Armstrong. Queridos, a minha Bíblia está aberta no livro de Salmos 131, versículo 1 ao 3, e diz assim a palavra do Senhor. A humildade do salmista, cânticos dos degraus de Davi. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me excito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Amém. Feche os seus olhos, queridos irmãos, porque é momento de oração. Altíssimo Deus, amado e grandioso Pai, Senhor Deus, hoje e mais um dia, Senhor Deus querido, na Tua presença, eu venho apresentar a Deus a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que vieram orar comigo. Querido, traga a Deus, refrigério para as almas, Senhor Deus, dessa família que ora comigo. Senhor Deus amado, traga a Deus, alento para essas almas, em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles. Ave, verenê, serene, perdoa o que eles falam, perdoa o que eles pensam. Perdoa, Deus, as iniquidades e as más obras. Perdoa, Deus, os nossos pecados e nos livra do mal, em nome de Jesus. Venha estar direcionando, Deus, cada um dos Teus filhos e das Tuas ovelhinhas, Deus, por um bom caminho. Em nome de Jesus, que o coração deles sejam curados, em nome de Jesus. Que as almas sejam libertas, em nome de Jesus. Que esse cativeiro, meu Deus querido, na matéria, venha cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus venha estar exaltando, engrandecendo cada um deles e colocando eles sobre cabeça. Venha, Deus, estar protegendo as almas, Deus, da humanidade e dos animais. Esconda todos eles debaixo das Tuas asas. Esconda, Deus, a carne de todos eles. Esconda todos os animais e toda a humanidade e a possibilidade de todos eles, de toda ação diabólica, de toda a opressão maligna, de todo o sofrimento, de toda a opressão na mente, de toda a opressão nos olhos e na carne, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que as ferramentas de Satanás não prosperem, em nome de Jesus. Que essa família, para a glória do Deus Pai, seja coberta de paz, de mansidão, de alegria e de felicidade. Assopra o Teu vento impetuoso e cobre essas famílias da terra. Cobre, Deus, a possibilidade deles de vida. Cobre esse irmão e essa irmã que oram comigo de vida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que tudo o que impede eles de viverem, que tudo o que impede eles de aproveitarem a vida, que tudo o que impede, meu Deus querido, as coisas maravilhosas, Deus, do Senhor, de acontecer com essa família, seja repreendida agora pela nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amarra, Deus, todos os cavaleiros de Satanás. Amarra, Deus, todas as potestades principais e legiões. E venha trazer, Senhor Deus, a felicidade sobre essa família. Essa criança, esse jovem que é tão perseguido e tão entristecido, que cai por terra agora. Toda a força da destruição na vida deles, toda a flecha de Satanás, toda a lança de Satanás, queima em nome de Jesus. Queima em nome de Jesus. Queima em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha estar queimando todos os espíritos que perseguem essa família. Assim será. Desmancha o laço do passarinheiro. Desmancha, Deus, toda a força desses levantes de Satanás. Despedaça, Deus, a fúria do diabo. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Esconda, Deus, o coração dessa família. Em nome de Jesus. E traga alento, Deus, para cada um deles. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Oh, sorenê, serenê, cobre eles, Deus, com a herança do Senhor, que são os teus frutos e as tuas virtudes e o teu santo espírito. Deus querido, venha estar enchendo, Deus, os corações, Deus, de alegria, para a glória do teu nome. Deus, repreenda, Deus, toda a vaidade e todo o pecado e toda a idolatria. Dá força para esse homem e para essa mulher. Obedecer aos dez mandamentos e o evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Unge, Senhor Deus, a cabeça de cada um deles. Deus, com o teu azeite perfumado. Em nome de Jesus. Que eles vertam, que a partir de hoje eles possam verter azeite. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, sorenê, canterenê. Agrada, Deus, o coração de cada um desses. Agrada, Deus, cada um deles, Deus. Em nome de Jesus. Com grandes bênçãos. Agrada todos os coraçãozinhos, Deus. Em nome de Jesus. Dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Liberta, Deus, a nossa mente de tudo que impede a gente de orar com perfeição. Tira as pedras de tropeço na nossa boca. Tira, Deus, a pedra de tropeço e a sonolência. Repreenda a sonolência em nome de Jesus. Repreenda, Deus, o mal em nome de Jesus. Repreenda da vida dessas famílias que oram comigo. Deus, os costumes que não pertencem ao Senhor. Repreenda, Deus, todo o mal em nome de Jesus. Que a miséria caia por terra, em nome de Jesus. Que a pobreza caia por terra, em nome de Jesus. Que a loucura caia por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus venha resplandecer a Tua luz poderosa sobre cada um desses que oram comigo. Em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ter um crescimento espiritual. Ave, verenê, serenê. Que eles possam ter, Deus, uma elevação no espírito deles, em nome de Jesus. Que haja mais sabedoria, Deus, a partir de hoje na matéria. Em nome de Jesus, Deus. Oh, serenê, canterenê. Quebra todo o laço de maldição, Senhor Deus. E honra essa família. Quebra todo o laço da iniquidade. E honra essa família, em nome de Jesus. Cobra essa família com a herança que vem das Tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus. Oh, serenê, canterenê. Lava, Deus, todas as almas, Deus, no Teu santo sangue. E guarda cada um deles para a glória do Teu nome. Que eles sejam honra, Deus, na Sua seara. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que da boca deles, Deus, dos lábios deles só saiam coisas agradáveis para a adoração do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Cobre todos eles, Deus, de vitória. Em nome de Jesus, Deus, santifica a mente de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Liberta os olhos, em nome de Jesus. Enraiza, Deus, o temor ao Senhor nos corações. E derruba por terra, Deus, as coisas abomináveis. Em nome de Jesus. E amansa os corações, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Que cada um deles, Senhor Deus, possa ver a Tua justiça. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Oh, serenê, canterenê, serenê. Livra, Deus, os filhos dessa mulher, desse homem, das drogas. Livra, Deus, da bebedice. Livra, Deus, os vícios. Em nome de Jesus. Livra dos escândalos. Livra das tragédias. Livra do laço da morte. Livra, Deus, das pragas e das pestes. Livra, Deus, das pandemias. Capá, sorenê, canterenê. Livra, Deus, do engano. Livra, da loucura. Livra, Deus, da mesmice e da miséria. Livra, Deus querido, da insanidade. Vai queimando tudo que está no caminho deles. Em nome do Senhor Jesus. Vá, Deus, iluminando, Deus, a vida de cada uma dessas famílias que Te servem. Em nome de Jesus, Deus, coloca no coração delas, Deus, como elas têm que jejuar. Como elas têm que orar. Quanto tempo de oração, meu Deus, que elas têm que pedir, Deus. Em nome de Jesus, Deus, se manifesta com a Tua graça, Deus. E venha despedaçar o jugo do diabo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oh, serenê, canterenê. Veverenê, serenê, canterenê. Ajuda, Deus, esse irmão e essa irmã, Deus, que passam dificuldade financeira. Ajuda, Deus, esse irmão e essa irmã que não têm nem o que comer dentro de casa. Ajuda, Deus, esse irmão e essa irmã que estão tão doentes, Deus, e não têm ninguém por eles. Ajuda, Deus, essa família, Deus, a sair, Deus, da escravidão, Deus, de sair, Deus, da escravidão do pecado. Em nome de Jesus, ajuda todos que sofrem na terra, que são judiados, perseguidos, torturados, injustiçados. Ajuda todos eles, Deus, em nome do Senhor Jesus. Queime esses demônios que andam ao meu redor. Queime esses demônios que andam ao meu redor. Pela nossa fé, queima até ver a pó. Queima até ver a pó esse demônio que anda ao meu redor. Sai, Satanás, da vida dessa família, em nome de Jesus. Sai, Satanás, em nome de Jesus, dos caminhos dessa família. Sai, em nome de Jesus, espírito de doença. Sai, em nome de Jesus, espírito de confusão. Sai, em nome de Jesus, espírito de maldade. Sai, em nome de Jesus, espírito de tristeza. Sai, em nome de Jesus, espírito de depressão. Sai, em nome de Jesus, espírito diabólico que destrói famílias. sai opressor, sai destruidor sai em nome de Jesus sai da nossa casa, sai da nossa vida essa sonolência tão profunda que a gente tem, sai em nome de Jesus Satanás sai em nome de Jesus pra glória do Deus Pai, em nome do Senhor Jesus vai libertando Deus todas as vidas, Deus faz chover fogo do céu, despedaçando o jugo do diabo, em nome de Jesus da aba, sorenê, canterenê serenê, canterenê capa serenê, serenê guarda Deus a gente debaixo das tuas asas nos liberta, nos livra nos guia Deus, nos guia pelos bons caminhos, nos guia Senhor Deus pelos bons caminhos guia gente Deus pelos vales da vitória pra glória do teu nome oh sorenê, canterenê direciona a gente meu Deus querido pra que a gente não caia Deus, nos ajuda a ficar de pé diante das situações nos ajuda Deus a ficar de pé diante de todas as situações na hora, meu Deus querido Deus da angústia que o Senhor Deus venha estar com essa família livra eles Deus do poder das trevas livra eles Deus do poder dos demônios livra eles do mal em nome do Senhor Jesus e guarda cada um deles Deus, em nome de Jesus trabalha na vida deles trabalha na vida da família trabalha na vida dos amigos em nome de Jesus venha estar nos enchendo de alegria Deus, venha estar nos enchendo de felicidade em nome de Jesus pra glória de Deus ilumina os nossos caminhos Deus, ilumina os nossos passos não nos deixe cair em tentação e nos livra do mal não nos deixe ser feridos e nos livra do mal não nos deixe ser enganados e nos livra do mal nos esconda a Deus em nome de Jesus que toda a fúria dos demônios pegue em fogo e vire pó e toda a provocação se desmanche em nome de Jesus que Satanás seja humilhado junto com esses anjos caídos que agem na vida da humanidade em nome do Senhor Jesus castiga esses demônios com fogo Deus, e castiga Deus com amarrações em nome de Jesus que não tenham força pra agir que não tenham força pra falar que não tenham força pra se libertar que esses anjos que tramam contra essa família pra romper as alianças familiares queimem até virar pó queimem até virar pó queimem até virar pó que rouba as alianças familiares Deus dessas ovelhas desses rebanhos Senhor Deus dos teus filhos queridos queimem até virar pó que rouba as alianças familiares da vida da humanidade e dos animais também que fazem parte da nossa família pelo menos os de estimação queimem até virar pó queimem até virar pó na vida da posteridade e da humanidade pela nossa fé que o diabo seja castigado e ferido tudo que destrói as famílias da terra que seja castigado e ferido agora pela nossa fé serão castigados pela nossa fé serão punidos em nome de Jesus em nome de Jesus queimem o que rouba Deus a aliança familiar Deus desse homem com essa esposa dessa esposa com esse com essa tua ovelha Deus em nome de Jesus queimem até virar pó queimem até virar pó que traz preguiça cansaço sonolência opressão oh sorenecanterene desmanche em nome de Jesus amarra os demônios Deus de inveja amarra os demônios que levantam pessoas pra fazer bruxarias feitiçarias magias e pra agir na vida dessa família depois oh sereneia essa trama diabólica que se desmancha em nome de Jesus desmancha a miséria a pobreza a desgraça a derrota das nossas vidas desmancha na vida dos nossos queridos desmancha na nossa vida e tira com a tua mão poderosa toda a fúria do diabo Jeová arranca da nossa vida a tristeza a opressão o cansaço a sonolência arranca da nossa vida Deus em nome de Jesus arranca Deus todo o mal em nome de Deus arranca da vida desses que oram pra glória de Deus ave verene serene guarda Deus a vida de cada um desses irmãos debaixo das tuas asas guarda Deus a vida do Vitor debaixo das tuas asas guarda minha vida debaixo das tuas asas guarda os nossos familiares amigos conhecidos debaixo das tuas asas oh serene canterene em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará glórias a Deus glórias a Deus oh serene canterene viverene serene canterene capa serene canterene assim será assim diz o Senhor dos exércitos oh serene serene canterene camarene serene canterene batiza o teu povo com fogo Senhor Deus batiza com fogo ilumina o caminho deles Deus em nome de Jesus em nome de Jesus oh serene canterene serene eu entrego Deus querido Deus a minha oração nas tuas mãos que o Senhor possa trabalhar para a glória de Deus na vida de cada um deles glórias ao Pai glórias ao Filho glórias ao Espírito Santo de Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador amém e amém se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará amém